Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu A interceder por mim Eis o alfa, o ômega A interceder por mim Eis o alfa, o ômega Princípio e fim Aleluia, glória a Deus Amados queridos do Senhor A Pai do Senhor Jesus Bom dia Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Pastora Jocenete A Pai do Senhor A Pai do Senhor, meu pastor Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, ovelhinha de Jesus Amada, desse Pai maravilhoso Cordeirinhos do Senhor Amando abençoado Na presença de Deus E que Deus abençoe grandemente A vida de cada um Em nome de Jesus Os que já estão aqui conosco O que vão assistir posteriormente Sintam abraçado Abençoado Por esse Pai maravilhoso Amém? Amados queridos Nós vamos falar hoje Sobre o amor de Deus Sobre o Cordeiro de Deus Sobre Jesus Cristo Nós tivemos ontem Na Igreja Pão da Vida A Santa Ceia E nós falamos sobre isso Sobre o amor de Deus Para as pessoas Nós precisamos falar Sobre o amor de Deus Irmãos Para que as pessoas Sintam-se amadas Nós estamos vivendo Num mundo de superficialidade É um mundo onde As amizades se tornaram Mais próximas Através do WhatsApp Através das redes sociais De um modo geral Hoje você Se torna muito amiga De uma pessoa Ama essa pessoa Mas Algumas você não vai Nunca ter oportunidade De dar um abraço É verdade Nunca Modernidade Modernidade Você nunca vai ter oportunidade De dar um abraço Eu e a pastora Nós somos de uma época Que os nossos pais Vocês que estão me assistindo também Nossos avós Eles colocavam As cadeiras na calçada E Conversavam a noite inteira Eu via Até tarde conversando Hoje ninguém faz mais isso A violência já não permite Mais as cadeiras na calçada As pessoas ficaram Trancadas dentro de casa Rudeadas de cerca elétrica Né De Animais De cachorros De câmeras De segurança E Tudo mudou um pouco E o amor Vai um pouco esfriando Vai esfriando É verdade Né Você veja que Hoje nós precisamos Mais do que nunca Nos aproximarmos Dos nossos irmãos Hoje você vê Pessoas que dizem assim Estou precisando Tanto de um abraço Não é verdade Às vezes a pastora As nossas netas Vai lá No culto Ontem Sábado mesmo Lá em A sul A pastora desceu Duas ou três vezes Na direção Do púlpito Na direção de Deus E foi abraçar as irmãs E elas choraram Recebendo aquele abraço Nós precisamos Falar de amor Precisamos Porque o amor de Deus Ela é a maior força Que existe Mas Esse amor de Deus Ele vai se refletir Em que? Ele vai se refletir No meu amor No seu amor É verdade? Se não fosse o amor de Deus O que seria nós? Nós precisamos ter Esse amor Desse Deus maravilhoso Desse Deus grande Desse Deus Desse Deus Que nos compreende Essa que é a verdade Porque do contrário Nós vamos ser apenas Como máquinas Seres vivos Amanhece o dia Toma o café da manhã Vai para o trabalho Volta E já está pensando Nos afazeres Do dia seguinte E não há uma ligação Não há nada Hoje já não se comemora Mais aniversário Como antigamente Já é uma coisa Pensando realmente Do nosso abraço Do nosso carinho Quantas vezes Isso não acontece Conosco Então hoje nós queremos Falar sobre isso Falar sobre esse amor De Deus Que Supera todo Entendimento Que não permite Que nada Seja Igual a isso Porque nós temos Que ter essa visão De Deus De olharmos Para as pessoas E compreendermos As suas necessidades Essa modernidade Essa ferramenta Que Deus nos proporciona É bom E tudo Levar o amor A palavra de Deus Mas isso não Não quer dizer Que vamos se distanciar Né pastor? É As pessoas estão muito Sabe Muito próximas Da tecnologia E distante das pessoas Olha aqui Romanos 8 38 e 39 Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem qualquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus Nosso Senhor Vendo a palavra De Deus Amor Dizendo que Nada pode nos separar Do amor de Deus Né? Irmão Sinceramente A palavra de Deus É como se fosse Deus implorando Para a gente Reconhecer o amor dele Olha aqui João 3 16 Porque Deus Tanto amou o mundo Que deu o seu filho Unigento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Você está vendo A palavra dizendo assim Para que você tenha A vida eterna Você precisa Conhecer o Deus Que nos amou Dessa maneira É como se Deus Dissesse Me ame Né? Nos versículos Da Santa Ceia Jesus Cristo Diz Fazer isso Todas as vezes Em memória De mim É como se Ele Dissesse Olha Tome a Santa Ceia Lembrando Do meu amor Lembrando Que eu morri Por vocês Sabe? É um Deus Que nos ama E que nos chama Atenção Para isso Salmo 136 Versículo 1 Deem graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre Um amor infinito Um amor que dura Para sempre Um amor que está Sempre próximo De nós Eu vejo assim Que Deus Ele quer que a gente Tenha o amor DEle no coração Para a gente Poder viver melhor Para a gente Poder ter paz Porque quando Há dúvidas Será que me ama Ou não me ama Há uma falta De paz É verdade ou não é? Quando você Convive com a pessoa Seja seu cônjuge Seu filho Sua família Qualquer pessoa Até mesmo Um amigo Uma amiga Quando você tem dúvidas Sobre o amor Daquela pessoa Você fica Perde um pouco A sua paz Você perde a confiança Que tem naquela pessoa Aí quando Deus diz Eu amei o mundo De tal maneira Que dei meu filho Aleluia Para que você Creia nisso E tenha vida A vida que Deus Está falando É vida espiritual Vida de alegria No meio dessa vida Que nós temos Física Porque senão A gente vai estar Vivo A carne Viva Mas o espírito Morto É um vivo Morto É É o que está acontecendo 1 João 2 7 e 8 Amados Não escrevo a vocês Um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que você tem Desde o princípio A mensagem Que ouviram No entanto Escrevo É um mandamento novo O qual é verdadeiro Nele e em vocês Pois as trevas Estão dissipando E já brilham A verdadeira luz Ele está dizendo Que o amor de Deus Ontem Hoje E sempre E as trevas A escuridão Vai se dissipando Vai se afastando Quando chega o amor de Deus Chega a luz Do amor de Deus A luz do Espírito Santo E vai se dissipando Vai se acabando Porque quando as pessoas Estão receosas Com relação Se são ou não são amadas Elas sofrem muito E nós precisamos Realmente disso Desse amor de Deus Então que você possa dizer Deus me enche do teu amor Aleluia Quando Deus Nos enche do amor dele Automaticamente Ele nos enche de amor Pelas pessoas E de compreensão Para entender as pessoas E quando eu digo entender Eu estou falando Aquilo que Deus fala É suportar Suportar cada um Com seus defeitos Com as diferenças Com as suas posições Divergentes das nossas Mas se eu amo Eu vou suportar Eu não posso amar Somente quem concorda Comigo em tudo Não Eu tenho que amar as pessoas Por ver nelas A necessidade Que elas tem de Deus Quando eu vejo A necessidade Que elas tem de Deus Eu vejo um Deus Que nos amou Quando éramos pecadores E nos deu Jesus Cristo Para a cruz morrer por nós E nos dá o que? A salvação Imerecida Por isso que a palavra de Deus Diz que é uma graça Imerecida Ou seja Vocês não mereciam Mas Deus deu Deus deu essa graça a vocês Aleluia A graça da salvação Amém? Nós vamos orar agora Nessa oração nossa Nós vamos pedir a Deus Sabe o que? Que mude O que há dentro de nós Que não agrada a Ele Vamos pedir a Deus Senhor Mude Senhor Se eu tire de dentro de nós Todo o sentimento Que não vem de Ti Todo o sentimento Faxioso Todo o desejo Senhor Que não é Não é do Teu Santo Espírito Nós temos que dizer Para Deus Nós não queremos nada Deus Que não seja De Ti Aleluia Nós só queremos Que o Senhor Nos dê aquilo Que é Teu Amém? Convido você A orar conosco agora Nesta oração Nós vamos dizer para Deus Santo Pai Eterno Deus Senhor É só debaixo Da Tua poderosa mão Deus Que nós encontramos A paz que precisamos É Por isso Pai Nós estamos aqui Pedindo Pai Em nome de Jesus Por nós Por mim Pela minha esposa Meus filhos Pelas nossas ovelhinhas Por todos que fazem parte Senhor Deste ministério Que o Senhor Nos forme Que o Senhor arranque De dentro do nosso coração Deus Aquilo que não Te pertence Essa angústia Essa dor Este aperto Que o Senhor Possa tirar Deus Que o Senhor Nos dê a paz Que a Tua mão poderosa Entre Deus Dentro de nós Tirando Arrancando Tudo aquilo Que nos faz sofrer Tudo aquilo Paizinho Que não vem de Ti Estende Deus A Tua mão santa Que abençoa O Teu povo Deus Arranca de nós O que precisa Ser arrancado E nos dê Pai A felicidade De vivemos Na Tua presença É o nosso pedido Nossa oração Abençoa poderosamente Nossos dizimistas Ofercantes Teus filhos e filhos Que com amor no coração Fazem a Tua obra Abençoa poderosamente Meu Deus No nome de Jesus Cristo Todo o ministério Pão da vida Todas as nossas Orelhas Que a Tua mão poderosa Esteja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Glória ao Teu santo nome Jesus Glória ao Teu santo nome Obrigado amados Queridos A gente se encontra daqui a pouco No culto do ar Beijo no coração Coraçãozinho cheio Nosso coraçãozinho cheio Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por você Em nome de Jesus Nós amamos vocês Fiquem na paz Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Vai Até daqui a pouco Se Deus quiser Glória ao Teu santo É tempo de vencer 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 Obrigado.